Bom dia. Bom dia. Bom, eu tô, assim, revivendo muita coisa aqui na frente, né? Pra quem não me conhece, o meu nome é Aparecida. Eu tô vendo algumas carinhas novas aqui, né? Mas também tô vendo muitas amigas que já fazem parte da minha jornada aqui na prefeitura, né? E dizer assim, apesar de, de certa forma, estar muito apreensiva, né? Porque eu voltei, mas não imaginei que fosse voltar de verdade pro mesmo lugar, né? Eu acho que eu tinha pretendido uma outra volta, né? Mas, porque assim, né? É fato que o ambiente escolar me faz muito bem. Eu gosto muito de estar dentro de escola, né? Me agrada. E, assim, não que aqui não me agrade, não que estar com vocês não me agrade, né? Eu sempre gostei muito de estar perto dos professores. Eu sempre tive, assim, uma ideia, eu falava isso com a Mônica, quando o final chegou aqui, de dizer assim, né? Por muito tempo, eu, pra mim, os meus alunos eram de professores, né? Me obrigava a ter essa postura, não que eu me sinta melhor que ninguém. Mas, às vezes, a gente é colocado numa postura, assim, né? A gente vai abraçando aquele que está na sua custódia, vamos dizer assim, né? Então, é muito bom isso. Eu sempre falei isso. Eu gosto de estar com os professores. Eu gosto de estar com os alunos, né? Mas, enfim, e aí eu cheguei e foi me dada uma tarefa, né? Porque houve aí uma série de contatempos no caminho, né? E deu certo de todas as coisas, né? Eu vim parar aqui na secretaria e tal, e a Ana Sérvia me pediu, então, que eu organizasse uma formação de produção cristal, né? Sabendo que, pra gente, a produção cristal é, de fato, uma coisa muito elaborada, né? E difícil. Eu trabalhei com criança em cima fundamental. Confesso que não era tranquilo pra mim trabalhar a produção cristal, né? Que caminhos a gente... Encaminhamento a gente dá? Cristão a gente levando? Como fazer as crianças descreverem? E aí, nessa jornada toda, eu pensei, bom, nós estamos às destras de uma avaliação, que é o Sarese, né? E por que não a gente não fazer o que não está enrolado? E estudar essa prova, né? A proposta dos textos, que é o Sarese, que é o Sarese. É legal a gente trabalhar esse papel, de certa forma, não tão elaborado, né? Se o ponto de vista da quantidade que se tem escrevido, o tamanho que se tem escrevido, né? Laborado sempre é, né? Você produz alguma coisa, a minha pessoa fala assim, se é um negócio aí, alguma coisa pra mim agora, dá um, né? Começo como, faço o quê, não é assim? Então, eu pensei, né? Com a minha cabeça, depois batei muito a cabeça, o que eu ia fazer, de estar trazendo uma análise no que diz respeito a essa prova do Sarese, essa prova de ligação, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Eu juntei algumas coisas, né? E eu quero dizer pra vocês que, assim, essa ideia de trazer a prova do Sarese, é que a gente possa ainda ter uma troca. Porque, eu sei que nesse momento, vocês já fizeram N coisas com os alunos, né? Já trabalharam, talvez, até com mais propriedade do que eu vou apresentar aqui. Mas, assim, às vezes a gente pode também se dar o direito de ser, de alguma forma, provocado, né? Não que o que eu vou trazer aqui vá atender vocês de imediato, mas pode trazer alguma ideia, alguma referência, alguma coisa que possa ampliar isso, né? E qualificar pra essa avaliação, né? Eu digo assim, a gente vai fazer a avaliação, independente do que a gente pense sobre essas avaliações, não vou entrar nesse médico que não me compete falar isso, né? Trazer críticas aqui, mas a gente sempre tem que usar, é... tem que usar as possibilidades que isso traz pra gente, né? Foi o que eu pensei na hora que eu fiz. Você também estava estudando na hora que eu elaborei as coisas aqui pra vocês. Então, é uma boa oportunidade de estudo pra gente também, né? E, assim, mas, vamos lá. Antes de começar, eu queria conhecer alguns colegas aqui que eu não conheço, né? Você, não, não... Acho que você já deve ser das professoras mais novas, mas como é que é? É? Tá chegando agora? Eu entrei... É, 20 de julho, estou lá no José Armírio, o que foi? Nossa, agora? 20 de julho? É, eu vim de creche. Tem? Uh! É duro isso, hein? Eu saí de uma creche também, eu vim de um segundo ano aqui na senhora, comentava isso com a Mônica. Numa situação, assim, muito confortável, fui parar de ver na senhora no segundo ano, falando, nossa, quebrei a cabeça aquele ano, mas, olha, eu digo assim, que Deus falou, chega nessa palhaçada, que você ficaria incomodada, dentro de você, na fazenda, vai meter as garras, né? E graças às minhas amigas, né? Maravilhosas! Que deram todo o suporte, porque eu fiquei decepcionada. Que legal! Então, deu tudo certo. Seja bem, obrigada. Isso aqui, ó, praxete, esse encontro de Fátima, o Oni, isso aqui, ó, o Oni já é. O Oni já é conhecido, né? Você é estímulo, a gente tem muita história de falar, é, sempre me inspirador. Você eu conheci lá no jardim. Sim. Mas fala um pouquinho de você, Daniela. Na minha vida, em 2018. Minha professora. Minha professora também. Legal, legal. Você também é professor. Eu não comecei em Marte, mas eu não comprei. Mas tem, mas também tem um exemplo muito bom. Sim, sim. Essa mulher é a terceira geração de professores na família, né? Ela é minha filha da Pátia Anitta. É... Ah, bonitinha, Pátia Anitta. É, minha filha da Pátia. Coitadinha, toda a outra gente fala isso. Obrigação, né? A gente tem aqui a Fátima, né? A... Olha, eu tenho apagado seu nome, Fátima. Ah, bom, bom. Amém. Amém, isso, viu? Flávia também. Fizendo... Flávia fez curso comigo. Fávia, né? Fávia, né? E o professor? Diego. Diego. Bom, eu não conheço você, não sei. Eu não conheço muito junto também. Ah, junto com a colega aqui. Eu não conheço muito junto. Ah, sim. Bom, então, para as enterações feitas, né? Vamos começar aqui com a dita cuja. Que é a prova, né? Então, gente, o que eu vou apresentar para vocês, eu vou iniciar a apresentação dele, porque, conforme eu falei, a gente vai fazer isso tudo em cima dele, né? Então, tudo que a gente vai fazer aqui hoje, eu me baseei no que é pedido na profissão, né? A preocupação é que, assim, é uma prova de medação, mas que não implica só em escrever, né? Existe um procedimento para a realização da prova, né? E isso é que eu penso que seja importante a gente, no Bios, ao termo treinar, né? Mas, como eu não estou achando o termo melhor na minha cabeça, vamos falar em treino, né? O treino no sentido de saber o que tem que ser feito, tá? Sim. Né? Que eu vou ter que ler, que eu vou ter que, enfim, absorver o termo ali nessa leitura e tal. Então, por ser um encaminhamento, penso que, assim, eu não sei se vocês já fazem isso, né? Se vocês já estão fazendo isso também, né? A mãe está aqui, a mãe está aqui, a mãe está aqui, já na escola, vocês têm esse encaminhamento. Porque isso depende de uma sequência didática, né? Então, não é uma coisa que, em uma aula ou duas, a gente consiga resolver, né? E aí, assim, então, vamos lá. Você pode encontrar uma mensagem? Então, ó, essa é a proposta de 2021. Vocês já tinham entrado em contato? Não? Essa foi a última proposta que teve de redação, tá? Isso aqui, SARESP. SARE para quinto ano, até onde eu vi, não tem redação. Vai ter uma produção de escrita para o segundo ano. E, pelo que eu vi lá no... Estou falando para você, né? Está na coordenação aí, para o convite. Mas isso depois a gente vai perguntar mesmo. Então, assim, a proposta, vocês percebem que, Existem aí dois textos, né? Então, a criança teria que fazer a leitura do primeiro texto, Não aceitando as crianças, né? E um segundo texto ali, que é um texto, uma reportagem, né? Um texto jornalístico, tá? Então, assim, desses dois textos, a criança teria que tirar o tema, né? Para poder estar fazendo a produção textual dela. Pode, pode. E assim, e aí tem todo um preparo, né? Tudo isso vai ter que ser lido pela criança, né? Então, explicando que a matéria que você acabou de ler, Isso aqui eu vou mandar para vocês na escola, tá? Eu não vou me debruçar para a gente ficar lendo tanto, Porque a proposta hoje é a gente estarear um pouco isso, tá? Então, não convém a gente ficar fazendo essa leitura. Por ser um material grande, que é um caderno, né? Eu vou mandar e aí vocês, então, na escola podem estar estudando, né? Com mais propriedade, tá? Então, eles vão fazendo aí um encaminhamento, né? Falando sobre o tema e tal e tal. E aí a tarefa, né? É escrever sobre a proibição de crianças em estabelecimentos comerciais, tá? Ali tem uma orientação, ao elaborar seu texto, lembre-se dele. Então, eles vão dar todo o encaminhamento, Que a gente vai ver depois numa, como eu falei, um monte de melhor, tá? Todo o encaminhamento de como deve ser escrito. E aí eles trazem aqui os quadros, a grade de avaliação, tá? O que eu acho bastante interessante, por quê? Para que a gente afirme o olhar, porque, de repente, a gente está com uma preocupação em algumas coisas, E para eles, não é a mesma preocupação em a gente, né? Aí falam assim, ah, mas eu não tenho que trabalhar na fotografia, Eu não tenho que trabalhar, eu estou passando, não tenho. Lógico que tem, né? Mas a gente também tem que pensar, nós temos muito um plano, porque assim, Eu vou dar um depoimento que eu percebo, né? Na gente, no princípio fundamental, não. A gente acha que no quinto ano, a gente tem que tratar muito pra tudo, né? Não é. Na verdade, as crianças vão, os alunos vão ser preparados, né? Até o final desse curso fundamental. Então, assim, o médico vai se rever e aproveitar a outra coisa, né? Mas a gente tem aquela cara que tudo tem que ser resolvido ali, né? Então, e aí, o que eu acho bacana nesse ensino, essa grave de avaliação, É que vai mostrando qual é a real necessidade que a gente precisa priorizar, né? Não que a gente não tenha que ver um erro ortográfico não corrigido, Não é isso, né? A gente tem isso desde o primeiro ano que a gente faz, né? Comer de fotografia, mostrar pra criança que existe uma convenção de escrita, tal. Mas é bom pra que a gente afine esse olhar e sente um pouco da ansiedade de certas coisas, né? Porque eles vão ver tudo também. Então, a gente tem aí a competência 1, que é o tema, né? Ali em cima tem um quadro de nota 0, né? Então, olha, refunda o tema, por exemplo, ou ao gênero proposto, já vai zerar, né? A folha em branco, aqui no curso em tudo, registro novamente. O registro alfabético, texto e legítimo e ou incumprível. Cópia de texto da proposta de redação, ou de qualquer outra parte da prova. Cópia de texto estudado nas mídias impressas ou digitais. Formas propositais de anulação, como o impropérito, o trecho de autódromos, ou a refúgio escrita em cumprir o tema proposto. É, a criança chegou, a prova tá com nota 0, né? Ou com algum tipo de... Mas, enfim. E aí, a gente tem aí, ó, a competência 1, é o tema. E aí, eles trazem as notas, o que é 0, que é 1, 2, 3, tá? Isso vocês vão contar bem também numa outra, numa outra slide melhor. Pode contar. Aqui, a competência 2, gênero, tipo de texto, tá? E ali, inclusive, eles colocam elementos, lá embaixo da tabela, eles colocam elementos do gênero, carta de leitor. Então, tudo que tem que ter, o destinatário, a mensagem, a despedida, tem que ter, que não pode faltar, né? A competência 3, é a coerência, tá? A competência 5, coesão. E a última competência, que é o registro, né? Percebam que lá na nota 4, no mínimo pleno, eles ainda consideram 5 erros, né? 5 erros na prova. É 5 erros, tá? Aí tem as observações e tal, e aí, no final, pode passar, Carol, é um documento interessante esse, pode passar, porque ele traz esses exemplos. Então, assim, ó, o exemplo 1, quanto que essa criança tirou de nota e por quê, né? Aí tem o exemplo 2, mesma coisa, tá vendo? Tá bem explicadinho, tá? Então, esse material, vocês vão ter acesso pra estar dando uma vida, estudando, né? Verificando, pode passar. E tem um, pode, 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 pode ir mais pra frente. Então, assim, vai ter desde o meio do, vamos dizer assim, do aluno que teve uma nota maior, até o aluno que não teve uma nota, né? Uma boa nota, vamos dizer assim, foi bem avaliado, né? E, ótimo. Então, inclusive, as aquelas que estão, assim, fugindo do tema, que, ou, ou, que não escreveu dentro da estrutura, tem uma história, né? Tem uma criança aí, interessante, que ela escreveu, é, uma vez, menor, né? Quando a pessoa ficou na raça, não estivesse nadando o ponto, né? É, a gente acha que não, ó, tá vendo, ó? Então, ó. Não contra isso, porque tem a mãe que precisa ficar fazendo isso, né? Então, assim, eu achei, ó, era uma vez, um menino chamado, é isso? É. Pedro. Pedro. Pedro, ele era muito barulhinho, bagunceio, ele não fazia nada do que a mãe dele falava, ele não escutava ninguém, e quando escutava, era brinco, bocaduras, bocaduras, ele fazia muitas travessuras, ele só sabe brincar, mas teve um dia, e aí foi. Então, assim, né, fica difícil, mas assim, a gente tá vendo que eles foram colocando todas as, os tipos de escritas que apareciam, pra gente ter um note nessa avaliação, né? Ah, tem uma escrita não alfabética, né? Então, tem, 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 e aí nas considerações finais, eles vão, é, ampliar um pouco essa, 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 essa orientação do que eles consideram um tema, e o exame, a coerência, tá? É, principalmente, a gente tá dizendo que você, é, aponta com o tema, é, que esteja próximo dele, né, porque aí ele vai narrar, digamos assim, é, com a onde está, que ele pode contar, que ele pode apontar, sim. Então, só depois que a gente vai poder fazer esse avaliar, no que diz respeito aos outros, isso que é, coerência, coesão, pontuação, a própria ortografia. Sim, sim, sim. Então, depois, tem que partir mesmo da estrutura, né? É, e é mesmo assim, a dificuldade também, a gente já sabe disso. Sim. É, a gente tem que tá mudando o tempo todo essa questão do introduzir, é, é, o trabalhar a, essa produção textual, essa arrecadação. Sim. Eu até, Fátima, eu tenho entrei naquele, tem um, um canal no YouTube, chamado Centro de Mídias, quem é do Estado, com certeza, deve estar inscrito, já sabe, né, você foi ali, então, e eu, eu tomei a liberdade até de ir lá e, Paulo Chupiná, algumas coisas, porque, assim, achei muito bom, né, sobre isso que a gente tá falando, né, sobre algumas, e algumas ideias que estão lá, que eu achei bastante interessante. Então, a gente, talvez, assim, tenha trazido alguma coisa que possa colaborar com isso, tá? Bom, então, olha, gente, em relação a esse documento, não vou me estender mais, porque vocês vão receber, vão estar estudando, né, e eu vou pegar ali, como já não quer, é, vai estar tudo aí direitinho, né, é, ó, tá vendo, esse ficha de avaliação, eu fico pensando, é, quanto, quanto seria se nós tivéssemos a condição de pensar mais a mesmo, né, desde o início do ano? Sim, 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 seria um cobertor, né, a gente já tá se apropriando desde o início do ano. Não, e não seria, não é que tá parado, mas foi algo, né, podia ter, é, no sentido de tá falando a pessoa mais a vida, né? Eu vou fazer um encaminhamento aqui, né, um procuro, um encaminhamento pra vocês, pensando nessa questão da prova, né, tudo que a gente pode estar fazendo, e depois a gente vai fazer, vamos dizer assim, um exercício, né, não sei se eu posso chamar de exercício, uma proposta minha, e veja bem, uma proposta, tá? Não é algo que é para ser feito, necessariamente feito, é uma proposta, né? Vamos lá, gente. Primeiro, né, então a gente tem ali a habilidade de produzir textos diferentes gêneros sexuais, considerando a situação comunicativa, como eu falei, a prova do Soares, que encarca no leitor, né, então, é, só pra, pra, pra gente poder, é, afinar, fala, né, o que que vem a ser, o que é uma carta de leitor, então é um texto que circula na, na esfera jornalística, em sessão fixa, em sessão de jornais, acho que você já deve ter visto, né, que às vezes vem lá, num cantinho lá da, né, do jornal, de uma sessão específica de ausência de contato imediato entre o remitente e o destinatário, então são pessoas que viram uma certa reportagem, um certo texto lá, postaram, e mandam pro jornal dizendo lá as pessoas, né, pra que servem? Atendem a diversos propósitos comunicativos, como opinar, agradecer, reclamar, solicitar, criticar, criticar e não, tá, intenção comunicativa, apresenta geralmente maior carga de intenção persuasiva, né, porque é uma pessoa dizendo que ela pensa sobre aquilo, né, e tentando convencer de que aquilo é o correto, por ter como foco a manifestação do leitor e consequentemente a necessidade de ele ser atendido, tá? Eu não tenho quadros aqui, não tenho, não, eu não, aqui não estão as habilidades descritas porque eu fui selecionando as habilidades e eu tenho esse quadro pronto já, assim como sugestão, né, pra selecionar. Mas as ações dessas habilidades, tudo em respeito, a estratégia de leitura, a leitura compartilhada, a leitura autônoma, né, a leitura do quanto a estrutura, a estrutura do gênero textual, né, que é uma coisa aqui que eu vou mostrar pra vocês, uma coisa a gente se repetonear de tema e outra coisa a gente fazer a leitura do que, de como a gente vai colocar esse tema escrito, né, como que a gente vai fazer essa produção de acordo com qualquer estrutura do gênero, a produção de texto em si, né, de uma forma primeiro compartilhada pra depois propor a forma, de forma autônoma, né, e a revisão, vascula, escrita, análise linguística semiótica, que vem aí com essas questões de ortografia, tal, tal, que a gente vai fazer por último, né, lembrando que quando a gente faz revisão, às vezes a gente tira a palavra, às vezes a gente põe a palavra, a gente mexe no texto, então não adianta partir dessa análise semiótica logo, nem, ai, porque ficou cheio de ortografia, aquele, né, não adianta alguma, porque depois talvez aquela palavra que eu corrigi não vai estar mais lá, né, não é a última coisa a ser feita, e todo esse encaminhamento deve ser feito com um aluno também, né, quer dizer, é pra ser feito com um aluno, né, então, ó, aí tem uma proposta de sequência didática, onde eu coloquei, em primeiro lugar, uma leitura compartilhada, pra depois uma leitura autônoma, né, pra essa leitura o professor pode utilizar outro gênero, outro objetivo, é repertóriar, nesse momento, né, então, conhecer sobre o assunto e o tema, lembram lá na prova que tinham dois textos, tinha algum texto de, uma história em quadrinho, um texto jornalístico, né, depois o trabalho com oralidade, né, inclusive quando eu mostrei esse material pra Célia, foi ela que me chamou atenção sobre isso, falando, não adianta a gente fazer todo esse trabalho de leitura se não tiver algum momento de oralidade, né, de exercitar isso que leu, tá, depois eu apresento, a proposta seria a apresentação da estrutura de gênero, né, de carta de leitor, então, trazer mesmo, carta de leitor, e aí seria uma aula, diretamente fora do tema, né, seria uma aula pra entender como esse gênero se apresenta, né, e aí é a notificativa, né, pra expressar uma opinião, né, então, esse estudo é especificamente pra reconhecer as características do texto. Aí, uma proposta de escrita compartilhada, né, onde eles ditam e vocês escrevem, tá, depois a proposta de escrita autônoma, né, que aqui a gente ainda pode deixar algumas referências pra eles observarem, porque eu vou dar uma ideia aqui, e por último seria a questão da revisão, cascunho de escrita, né, que lá no cabelinho da prova fala de cascunho, então, é importante que as crianças saibam o que é um cascunho, lembrando que tudo que a gente puder esclarecer em relação à prova, deixa o aluno mais confortável pra fazer, né. Aí, a questão da leitura e oralidade, né, então, o trabalho de leitura é qualificado com as atividades de linguagem oral, então, a gente pode fazer, nessa, depois dessa leitura, trazer seminários, debates, falam de conversa, e eu pensei nessa questão da oralidade, porque muitas vezes, e eu também fiz isso, a gente leva algumas questões pra sala, e são questões importantes, mas se a gente não tomar cuidado, vira uma alvezada, né, quer que todo mundo fala junto, não, mas eu, assim, por mais que, isso já aconteceu comigo, por mais que a gente prepare, não, levanta a mão um de cada vez, mas a gente pode correr esse risco, né, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão aí. A rola de conversa, tal, entre outras. Pode passar, eu tirei uma carta de leitor, eu tinha selecionado, mas depois eu não gostei, não. Aí, a carta de leitor, né, como um exemplo, já que esse material vai pra escola, né, então, eu selecionei algumas coisas que podem ser usadas por vocês, tá? Então, olha lá, tem data, né, tem o convocativo, que é uma coisa que tá lá, a prova, né, o LAR, o pessoal que tá lá com o convocativo, uma forma de saudação a quem vai ler lá no jornal, né? Então, olha lá, adorei a reportagem, e aí a gente já vê essa palavra, adorei, que já nos remete a uma opinião, porque a carta de leitor é um texto de opinião, né, sobre os animais exóticos, também morri de medo, ó, de novo, uma opinião, né, daqueles bichos. Eu não tenho, eu não tenho uma cobra, nem um escupião em casa, mas gostaria de ver de pertinho. Gostaria que tivessem mostrado outros animais também. aqui uma sugestão, que também faz parte da carta de leitor, trazer uma sugestão no jornal, animais também como a cacatua, a iguana e a caramba. Saiba, sabia que tem gente que cria aranhas, né, fazendo barulho, né, obrigado pela reportagem, grande beijo, Maria Luísa da Silva, tá? Bem, é um texto simples, né, tá bem escritinho, né, e a gente não sabe disso, é isso aí, tá? Aí já tem um texto um pouco mais elaborado, né, mas que a gente percebe, também, por exemplo, expressões como eu amei a notícia, né, achei interessante, essas questões que a gente tem que chamar a atenção, só porque é aí que vem a opinião, opinião tem, então é muito esse tipo de termo no texto, é muito difícil sair, eu achei já, sim, também, né, vamos usar o outro, né, quando eu enviar o material, o material sobre aquele texto de opinião que a gente estava vendo, você levantou e fala até dos versos e tal, né, está bem bacana, a gente já manda tudo junto para vocês, tá? Então, observa-se que esse gênero pessoal possui um aspecto argumentativo, pois tem como objetivo expressar opiniões que confrontam ou confirmam algo anti-oregente apresentado. Então, eu li uma reportagem e depois eu faço um comentário, só tem que ver, eu levo as minhas impressões, a minha opinião, os meus argumentos, que eu escrevo texto, né, os propósitos comunicativos determinam os gêneros que dão forma aos textos, quer dizer, me confortam, porque eu sei como colocar na ordem que eu coloco, né, que, isso foi a Telerós que escreveu, então, assim, no sentido de confortar, porque eu sei em que campo eu estou escrevendo, né, em que situação eu estou escrevendo. Aí tem uma estrutura, tá, no SARESP, essa orientação não está, assim, tão detalhada como essa que eu peguei, mas, eu achei, assim, que a gente pode estar estudando vários, né, né, porque, assim, se a gente quiser para mais, melhor, a gente pode fazer para menos, né, então, aí tem localidade, salvação, apresentação, a citação da matéria porque isso tem que estar, né, ah, eu li na matéria, claro, eu tenho que fazer essa referência ao que eu vi, né, a opinião sobre o texto e a sugestão, aqui, coloco como opcional, que foi o que a menininha fez, ah, eu gostaria que vocês escrevessem mais sobre tal coisa, tal coisa, desse pedido acima, tá? Elementos do gênero, o cargo de leitor, ó, no SARESP aparece dessa forma, tá vendo? Destinatário, mensagem, opinião, crítica, sugestão, já colocam tudo junto, né, amigo ou outro, eu separei. A despedida, o tal, no entende assinatura. Fica difícil, né, são termos mais densos, pesados, no... Aí tem a proposta de produção compartilhada, né, então, deixar o visual dos alunos, o assunto do texto, né, mesmo os textos que já foram lidos, que já foram lidos sobre aquilo, para a hora de escrever, saber, lembrando que a gente tem que trazer a informação de algum texto para a escrita, né, então, fazer o mesmo movimento do SARESP, para que eles compreendam esse encaminhamento. e aí eu trago aqui, olha, uma sugestão, isso que eu falei para vocês, que eu peguei lá no centro de mídias, tá? Então, ó, eu sei que, assim, parece, isso aqui foi feito na época da pandemia, né, era uma zumbai, mas, assim, dar um note do que a criança apresenta, como pode começar o parágrafo, né, que palavras trazer, isso como um exercício, eu penso que é importante, né, porque quantas coisas a gente não aprende fazendo igual o outro, né, a gente, então, assim, isso eu trago como sugestão para vocês, né, de na hora da escrita colocar, tipo, uma referência assim, para a criança, né, eu acho que vai ficar confortável para vocês de não se perder, porque às vezes quando alguém trazia coisas muito diferentes, você volta para esse lugar, né, e para a criança também, para o aluno também, né, que sabe qual é a ordem das coisas que ele tem que colocar, é, porque só aquele, aquele modelo, na verdade, é para a gente, não dá para ser, se o aluno só olhar que paga, não tem que fazer isso, não, não vai dar, tem que ir algo mais, né, então, eu achei muito interessante essa sugestão. Aí tem a produção textual autônoma, né, então, oferecer o mesmo caminhamento lá, a escrita autônoma deve ser oferecida após o aluno dominar o conhecimento do gênero e do tema, né, se a gente for conseguir garantir um mínimo de domínio, não vai adiantar a gente pedir para escrever, tem que ter um mínimo desse domínio, né, e aí eu trago uma frase da Rosquinha Rigorim que teve aqui, né, com a gente, que ela diz assim, os procedimentos de trabalho nos qualificam a desenvolver postula todas, né, então, quanto mais eu vou vivenciando, mais tranquilamente eu também vou produzindo e fazendo, né, que isso é um título na vida da gente, né, e aí a revisão de texto, tá, para a revisão eu também trouxe uma proposta para vocês, então tem lá a habilidade que fala da revisão, né, e aí eu lembro aqui, ó, dessa forma é importante deixar as conexões de fotografia para serem realizadas lá no final, né, com aquela ideia que eu já tinha colocado, é, pode ficar, né, e aí, checklist, então eu pego o texto, né, vocês podem escolher o início da sala, não necessariamente mais correto, mas mais significativo para a turma, porque nem sempre o que está tudo certinho vai fazer com que as crianças pensem sobre aquilo, né, ou de repente até, sei lá, por exemplo, quem tem mais de um quinto ano na escola, até de um outro colega, a pô, eu tinha um aluno lá, né, em 2018, que ele fez, você vai saber de quem é, mas vamos ver se ele fez tudo o que é pedido no gênero de cartão de leitura, então assim, ele colocou saudade, eu vou colocar, bisquinho, sim ou não, né, ele colocou a saudação do Dishmatari, tá, ele colocou a citação da apresentação, a citação da matéria, ele vai, quer dizer, eu vou ticando para ver se tudo que precisa ter aparece na escrita, naquele texto que eu trouxe para a revisão, a princípio, a gente pode propor uma revisão compartilhada para que depois a criança faça isso no seu próprio texto, né, bom, e aí a gente começa a nossa conversa de hoje, no sentido que a gente vai exercitar um pouquinho, tá, vamos fazer o seguinte, agora a gente vai para uma outra tela, então a gente vai exercitar, a gente vai usar o mesmo tema dos palestras, eu escolhi um outro tema, tá, pensando que eu ia estar diante de um grupo de adultos, então a conversa é outra, né, eu não infantilizei tanto a coisa, não sei se vocês vão achar interessante fazer esse mesmo encaminhamento, sempre eu sei a vontade para fazer, para mudar, ou não fazer, se eu não gostei, acho que não é nada da minha turma, tá, mas eu vou fazer assim, só que a gente exercitar, não vamos expor nada, ninguém vai falar nada do texto que escreveu, não é nada disso, tá, mas assim, vamos fazer um exercício aí caladinho, cada um no seu canto, né, não vamos fazer grandes coisas que tem de manhã, sempre dá muita aula, vamos cansar, vamos pensar muito, né, mas vamos lá, ó, antes da gente começar, eu selecionei esse vídeo, que é do, ah, peraí, gente, Carol, volta lá, que eu esqueci de um negócio, é, volta lá, eu vou me maquilar, não, 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 vocês conhecem o José Mauro de Vasconcelos? Então, o José Mauro de Vasconcelos, ele é um escritor brasileiro, ah, ele nasceu em 1920, não veio em 1984, né, eu até quando vi a foto, nossa, ele parece um cara tão recente, né, na história, né, ele é uma pessoa que nasceu em 1920, né, tinha aquela aparência, vocês já ouviram falar, meu querido Guarana já viu, como você seja, já teve um monte de novela, né, eu não, eu não li esse livro, mas, quando eu estava fazendo material para vocês, eu fiquei cheia de vontade de ler, agora vou ler, até porque tem uma edição de 2018, que fez 50 anos na publicação desse livro, né, eu assisti um filme, que é um filme que a gente vai ver um trechinho aqui, tá, o José Mauro de Vasconcelos, ele também escreveu outro livro, esse eu li, mas lá na minha escola, é, é, Rosinho Minha Canoa, alguém viu? Não? Então, é dele também. Dizem que essa obra, né, o Vé de Lá de Jardim, é uma autobiografia da infância dele, mas, me parece que isso não ficou claro, então, alguns sites falam assim, mas foi baseado, porque, o nome do personagem é Zezé, né, tem muito a ver com a história dele, e tal, mas, eu não sei dizer para vocês, eu não consegui localizar essa informação, se é, se ele colocou isso como autobiografia, porque eu também achei uma, uma tese de mestrado, defendendo a ideia de que é, então, os caras estão estudando para ver se é ou não é, né, mas tem muita cara de ser, né, e assim, é, é, é lógico que eu estou sem referência, para vocês saberem de onde que eu tirei isso, né, é, esse filme é de 1970, não é, não, está no, no YouTube, ó, a gente, o que que eu fazia, na montagem, ficou melhor do YouTube, né, a gente tinha visto, e, então, esse filme é de 1970, eu tinha dois anos de idade, quando foi feito, então, assim, a imagem não é boa, mas, por que que eu quis fazer esse filme para vocês? Existe um outro filme que foi lançado, agora, há pouco tempo, inclusive, com aquele menino, Luiz Guilherme, se não me engano, Luiz Guilherme, que é filho do Leonardo, que sabe, esse ator, filho do Leonardo, ele fez também um outro filme, Bom Estar, para, sabe quem é? Então, e ele fez esse filme, meu pé de varia, já lhe, mas, não sei, não sei dizer, mas, assim, talvez tenha sido meado em 2018, mas, eu não localizei no filme, essa sensação que eu queria dar a vocês, desse tempo histórico, né, porque, como o filme é de 1970, ele é um filme velho, tá, então, me pergunte, se vocês me entenderam, é uma coisa aqui para a luz, mas, aí, para as crianças, talvez, né, vá lá ver vocês olharem um filme mais novo, né, assim, eu assisti a esse filme, eu tinha 10 anos de idade, né, um negro até de assistir com o meu pai e tal, e, então, foi um filme que marcou muito a minha infância, né, como que a gente vai conversar, que tem a ver com a infância, eu ainda não vou falar do tema, mas tem a ver com a infância, a gente vai dar uma olhadinha, são uns 10 minutinhos, ... ... ... ... ... ... ... Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Diz que o S.P.O.S. ia mudar o homem da obra na edade da Rafa não e eu disse que o S.P.E.R. Ele te mostra um povo e ele tem que entender o poema da sua vida. Ele é um povo, ele é ráfido, e quando eu crescer, quero ser sábio poeta da gravata de lá. Um dia eu vou tirar o resorte de gravata de lá. Por que gravata de lá? Porque ninguém é poeta de gravata de lá. Quando ele me mostra em resorte de poeta, diz que todos têm gravata de lá. É isso. Você gosta? Gosta. Mas por que a gente tem que mudar pra cá? É bom a gente ter que lidar. Você quer saber que o S.P.O.S. não nos confiou do drama de várias casas. Papai está dizendo que o S.P.O.S. não pode mais pagar o ideal de atraso. Por isso que está todo mundo trabalhando pra pagar o déficit. Você é muito curioso para saber que as coisas existem. Mas é bonito e a trabalho é tão bonita pra lutar de cá. Professor, agora você vai fazer a tua terra de atraso. Você é muito curioso para cá. Claro que eu vou. E o estrago aqui que vai ter que te mostrar o galinho. Eu sei que vou te mostrar o chá de Solon e a base aqui. Veio como sou o seu amigo dele. Agora vamos voltar e ter a válida de São Paulo. Que brinco! Oi, está aqui o dramático? Não, agora é grato. Agora, esse produto se encontra em toda a energia... Esse produto se encontra em todas as farmácias do Ramos. Esse mundo está perdido. Você vai morrer, Geraldo. Não é à toa que você se chama José. Você será o sol e as estrelas vão brilhar sobre nós. Isso você não entende. É a história de humildade de Egito. Quando você deseja mais, eu conto essa história. Eu não entendo que você não entendo que eu já pensei. Tem gente assim. Tanto na sala de donos em casa. A gente não sabe toda a coisa. Então, eu vou levar o mestre para comer ele. Que pelotinho, você tem uma copalinha, certo? Se você encontrar que a gente te apoiar, eu já entendo. O que é isso? Foi aquele mundo tão distinto da rua. A mãe parecia tão cansada e eu estava com muita perda de ela. Desde três anos de idade, quando fizeram a casa, descobriu ela na tragação. Por isso, ela nunca foi a escala e eu não entendo a lei. Quando eles fizeram a vitória, fiquei tão difícil de competir com o que você mora. Não. Eu e a minha espécie de estaria. Quando a sala estava tão próxima, eu tinha uma esperança. Lá, quando a gente tivesse a ver, tem que entender o que você não tinha. Ele disse que eu não tinha. É dele. Pronto. Gente, era só esse textinho que eu queria conversar com vocês. Qual a impressão que a gente tem desse filme? A sensibilidade que traz para a gente. O que ele remete a gente? O que vocês sentiam? Qual a ideia que a gente tem desse filme? Da vida mesmo? Como é que foi? A importância da aventura. A dificuldade também. Até se apresentar na escola. Até quando iniciar a aprender a ler. Sim. O prazer é sempre que você pode cuidar para os avanços. Sem aliança. Sim. Toda a identidade que começa. Toda a identidade. Todas as coisas que saem da camisa dele. O que ele fala. O que ele imagina. O que ele pensa. É. Não. Aí o negócio. Isso é típico do que? Onde a gente encontra isso? Na nossa história. No barco fã. Porque hoje em dia está tudo muito bonito. Na imagem. No celular. Na televisão. É um filme sensível, se a gente for pensar na questão da infância? Ah, sim. Né? Caracteriza a infância dele. Sim. O que a gente imagina da infância dele? Foi uma infância. É. Uma situação financeiramente igreja. Sim. Mas. Num ambiente que proporcionou toda a imaginação. Sim. Toda. Essa. Essa. Criatividade. Essa criatividade. Especialmente que ele foi alimentando. Até se tornar psicoso. Sim. 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 E a relação dele com as irmãs ali. Como é que vocês acharam disso? E depois não. Não consigo compreender a fala. O que é? 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 A gente vê um grupo de pensamento adentro em relação a infância, que tem que ser oque? Castigada. Unida. Essa foi a impressão que eu tive. A gente perdeu de falar. Não tem um negócio assim de que tudo isso tem que ser muito bem punido. Ele cortava o alto pela raiz, né? A punição era aquele menino bem, se foi porque ele não terminou a música ou o poema, ou porque ele estava atrapalhando a festa lá. Eu acho que é porque ele já tinha feito alguma coisa. Cortou o baral. Não foi porque cortou o baral. Pode ter sido porque cortou o baral. Não, mas não tinha feito. E aí, eles ficaram naquela ameaça. Ele estava sentindo essa coisa da ameaça. Na Argentina, isso já está um pouco diferente. As crianças falam que a gente percebe como a relação de raciocínio que ela faz em cima de uma situação, ou improtetiva e tudo mais. Mas isso há tantos anos atrás é considerado como uma alcançada, uma disciplina de nação. Sim, sim. Eu vejo em férias da década de 1920, né? Ele fez importar o baralho, o gatinho físico estava em aula, né? Ele fez importar o baralho, o dia a gente vê esses pernolomos. Esses maiores que ficam grudados na parede, mas que não fazem nada. Sim, aliás, isso que é muito bom, tem o que eles colocam o outro, né? E aí, ele foi e voltou com medo. E aí, eu falei, filho, não gosto de medo. Você tem que encarar, pega o chão, né? E tira de lá. Aí, eu me engano. Pode ter medo. Não vou me enxergar. Ó, não é uma conversão que eu vou dizer para você. Mas, você não pode dizer que eu não posso ter medo. Porque eu que sei para o meu coração. Ó, não é uma conversão que eu vou dizer para você. É verdade, né? Eu sempre estou sentindo a minha frente. Mori seco assim, falei, tá bom. Mas eu posso com você. Eu pego o chão, você pega a outra. E a gente tira de lá. Ah, isso sim, isso sim, eu vou. Aí, eu pego o chão, eu pego o chão de lá. Então, todas as vezes que alguém fala, não, você não pode sentir isso. Você não pode pensar dessa maneira. Eu fico pensando, não é uma conversão, mas eu é que sei. Porque eu levei para a vida, eu tenho a ideia. Mas, se fosse antes, é o quê? Uma conversão. Uma conversão. Então, a gente tem aí uma história. Por isso que eu falei antes, eu quis trazer esse filme antigo. para que a gente viajasse um tempo e você pensar nessa concepção de imunância de criança, no ar dessa década. E que, infelizmente, a gente ainda viu muito presente hoje, né? Se não a ação, mas a ideia de que essa criança precisa ser totalmente subordinada. Mas não é disso que a gente vai falar, não. Mas, no final, aí conta a ideia aqui, a história aqui conta que eles tinham uma vida privilegiada. Tanto que vocês percebem que as irmãs estão sentadas. E perderam o... Eles tiveram uma queda, vamos dizer assim. É, tem um momento que fala. Por isso que trocaram de casa. Porque eles perderam grana mesmo. O pai também é preso, se tornou uma alcoólatra e tal. Aí tem todo um erro, depois que vocês quiserem ver, um filme maior. E no finalzinho, logo um pouco antes de eu cortar, ele relata da mãe dele. Vocês conseguiram pegar o áudio do que ele fala da mãe? Que ela está cansada. Que ela está cansada. Que ela não chega para a escola, perdeu a lei. E por que ela não pode prever para a escola? Vocês conseguiram pegar essa parte? Ela foi para a fábrica aos 6 anos de idade. A mãe foi para uma fábrica aos 6 anos de idade. E por conta disso, ela não pôde frequentar a escola. Ou seja, ela foi trabalhar. Vamos lá para aquela imagem aqui. E é aí que eu quero chegar com vocês. Cidinha, só uma coisa que me remeteu ao professor alfabetizador. Ele fez uma pergunta para o vô dele assim. Como que você aprendeu a ler? Quem falou? Ele perguntou para aquele senhor. Como você aprendeu a ler? Aí ele falou assim. Todos aprendem do mesmo jeito? Qual cartilha, né? É, aí ele falou assim. Você sabe ler, ali. É. Se você aprende, eu te mostro. Então ele estava fora do padrão. Que esperava da sociedade naquela época. Isso foi muito lindo. O que chamou a atenção sua, né? A importância da leitura. Saiu daquele grupinho modelo pronto e tal. Enquadrou, se treinou. Não, ele estava fora daquele grupo. Foi muito legal. Muito atual. Sim, sim, sim. Isso é muito atual. Sim. Eu também achei. E aí a gente tem uma imagem. Então a gente viu aí um filme. Eu estou tentando sensibilizar vocês sobre uma questão da infância. E aí a gente vai para uma imagem. O que a gente tem nessa imagem? Criança trabalhando. Criança trabalhando. O que pode nos remeter? Qual seria, assim, olhando essas duas questões aí do filme, de uma mãe que não pôde estudar, porque foi para a fábrica, vocês na idade. Em seguida eu mostro essa imagem para vocês. Sugeram um tema aí de conversa, que a gente pode estar caminhando para... Para o trabalho infantil, a falta de oportunidade para... Uma história, porque esse poema está muito forte, de medo das crianças. Criança tem que ter nome, criança tem que pesar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e não estudar. Difícil, não é? É uma coisa bem histórica e sim, bem acentuada. Porque o enxergar também do poder público, com a existência de uma lei na garantia de direitos da criança e do adolescente, porém, isso é que está muito longe, porque se dizer que temos um conceito que trabalha em uma municipalidade, não dá conta. Mesmo que tenha um ministro público muito próximo, também não dá conta. E além de ter esse olhar mais acentuado, com vontade política, buscar mais, ainda estamos bem longe, bem distante, e o real atendimento a essa criança e o adolescente. Bem distante. Então, quando a gente trabalhou na promoção social, você deve ter vivido isso na pele, né? A gente teve uma ideia, mas você foi lá no foco da coisa, né? É, porque assim, são várias etapas, várias situações, contados não existentes, a persistência de um e ter um olhar, né? E o interesse de aprender, de enxergar qual é essa necessidade para esse atendimento. E esse atendimento é aqui agora, não é para depois, não é para ter o depois, é para ter o aqui e agora. Só que passa por depois. Então, bem difícil e temos uma dificuldade tremenda para chegar a isso aí. Sim. Sim. Bom, eu vou pedir uma coisa para vocês agora. Bem, a gente falou da questão moralidade, né? Então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai dividir aqui por duas, assim mesmo, tá? Eu queria pedir para vocês, assim, que a gente defende essas duas causas, né? Uma parte, um banco vai defender a ideia de que não, que a criança tem mesmo, que tal. É meio absurdo mesmo, mas é só para a gente tirar um contente grande, que está meio lá, trabalhando, tendo responsabilidade, isso é aquela coisa bem lá no tempo do Zezé, né? E aí eu queria um outro grupo que defendesse, não, já passamos por isso, já entendemos de uma outra, de uma, né? Já estamos numa outra concepção, tá? Gente, rapidamente, tá? Sem me caber longa, sem ficar com o teu rabo que vai falar. Mas assim, defendendo essas duas ideias. Ah, mas eu não concordo. Ah, mas eu não concordo, mas eu concordo. Estou querendo de vocês. Estimem aí. Eu acho que é isso que eu vou fazer o que você não acredita, né? Vamos procurar, é. Mas assim, rapidinho, combina alguma fala, se eu algum argumento traz. Então vocês podem ser aqui defendendo a ideia da criança, de que não, né? A criança tem que continuar a tudo isso, a ter que levar, né? Tá bem a comida. E aí vocês vão dizer, não, 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 não. É nada disso, a polícia está dando esse jeito. Está dando essa responsabilidade, essa determinada... Eu amo isso. Isso aí, dá um lado. Rapidinho, ó. Ele tem o seu tempo para isso. Então, a gente não pode deixar esse direito escapar das nossas mãos e a criança deve ser no tempo correto de estudar. É, mas a constrição não vem que colocar. Assim como ela não determina quantos filhos a senhora tem para que possa ajudá-la, a senhora precisa ter a responsabilidade de trabalhar e sustentar seus filhos e as crianças sim, o técnico está dentro da escola. Sim, mas ela não consegue o trabalho, ela não tem o que morar e ela precisa alimentar. A responsabilidade é do adulto e não da criança. Mas não acha que falar dessa forma seria, né, julgar? Porque às vezes nem sempre essa mãe não teve condições de mandar o filho para a escola. Pode ter acontecido alguma coisa nesse lapso de tempo em que as crianças nasceram que mudou bruscamente a situação financeira dela. Hoje ela não pode levar mais para a escola, mas pode ser que em algum momento atrás estava tudo dentro do que a gente considera normal. Mas coisas podem acontecer e mudar a vida de alguém. Então, não podemos prejudicar. Será que é um julgamento ou é um fato que está dentro desses padrões? Se eu conheço a vida, tudo dessa família, aí é fato. Mas se acha que a escola vai procurar, a escola tem como objetivo procurar dentro, por exemplo, de qualquer família, os problemas que elas possuem. Imagina uma sala, vamos lá, uma sala com 35 alunos onde o educador, onde as pessoas que trabalham na escola, conhecer todos os padrões familiares ali dentro e resolver os problemas deles. Tem como? Não, mas a escola não tem que conhecer padrões. Tem como? Tem como? Tem como? Tem como responsabilizar a criança. Exato. Se acha justo? Você não quer assumir como mãe? Desculpa. Acha justo você colocar dessa carga na criança?! Mas não, mas a mãe está assumindo. Não é? A mãe está saindo todos os dias para trabalhar e para colocar comida, para o filho não ir para o conselho tutelar porque o pai foi embora. e porque ela quer que os filhos fiquem juntos dentro de casa, a mãe só está ensinando aquela criança que é a verdade, que é a vida, porque daqui a alguns dias aquela menina vai, daqui a alguns anos aquela menina cresce, para ela saber, para não se encher de filho como a mãe, para não acreditar no amor que não existe. Mas ela é uma criança, essa concepção é do amor, e não da criança. Muito bem. Eu conheço bem para nós, né? Mãe, solita, filha mais velha, de 7 anos, tem que ficar com a bebezinha. É uma criança, é uma criança, é uma criança. É uma criança, é uma criança. O mais triste, eu estava tomando para as meninas, é que muitas vezes ela vem para dizer, você é uma professora, e por que você ainda não fez uma denúncia? A denúncia já foi fruta. É. O caso já foi organizado, e a situação, eu não tenho certeza. Tem que olhar nisso. Sim. É porque é uma corrente de dificuldades e problemas, que vem, se já estava assim, familiar, né? Até a vida também infantil dessa mãe, desse pai, e a filha foi levando e foram se organizando na medida do possível, chegou a esse ponto. Porém, a despreparação também é crescente e vem o que? Sabe-se que não tem condições de se tentar modificar, mas tem. A vida mais leve é normalizar uma situação como essa. É normal. Isso. Não precisa trabalhar. Isso. Porque assim, isso já aconteceu comigo. Eu saí para trabalhar, deixei um de dez, tomando conta de um de cinco. E foi eu demais. A hora que eu voltei do almoço, estávamos dois, se eu tinha mais idade na minha casa, estávamos dois assim. Ah, que deu jeito. Gente. Não, foi fácil. É. Mas eu cheguei, dei o almoço, arrumei e mandei para a escola. É lógico, as condições eram outras do que essa escola. É. Porque eu tinha comida, eu tinha carinho. Minha casa, né? O meu marido, que era policial militar e passava de viatura de vez em quando, dava uma olhadinha, na frente, 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 na frente e tal. Eles não estavam literalmente abandonados. Mas o fato aconteceu. É. Né? Uma, duas, três vezes, por quê? Porque eu tinha uma pessoa que tomava conta e às vezes a pessoa não podia. E como que eu ia fazer? Eu tinha que trabalhar. Entendeu? Então assim, só que isso não era legal. Me fazia sofrer, me fazia sofrer só de lembrar, né? Mas foi necessário. Graças a Deus nunca aconteceu nada, né? A gente tomava muito cuidado, conversava muito, explicava muito o que estava acontecendo, o contexto e tal. E foi. Mas quando isso normaliza, é assim mesmo aí que vem a rua. Mas vamos lá. A gente tem aí algumas coisas pra ajudar. E o grupo de lá, né? A gente tem um erro falando, né? Que é o artigo 60, é proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos de idade. E eu não trouxe tudo aqui porque é muita coisa, mas mesmo os menores de 14 anos, até os 16, eles têm toda uma regra pra poder trabalhar. Não é o momento de trabalhar, né? Não é o momento de trabalhar, né? Não é o momento de trabalhar, né? Enfim. Então é tudo muito controlado. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por prejuízo especial, sem prejuízo do tipo de prestamento. Então assim, é regulada, né? Então tem toda uma regulamentação mesmo depois dos 16 anos, né? Até chegar na idade adulta. E a Constituição que ela falou, ela citou a Constituição, né? Que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança adolescente como absoluta prioridade no direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à competência familiar e humanitária. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, comunidade e comunidade. Maravilha, né? Bom, então vamos lá. É lógico que o que eu estou fazendo com vocês aqui é tudo meio junto e misturado, né? Que lá na escola a gente vai fazendo as coisas, encaminhar gradativamente, né? Então assim, a gente pode destinar aí na sequência de idade, tipo, duas vezes por semana, até chegar no finalmente, né? Eu só não preciso falar pra vocês, mas é... É como a gente tá me lembrando, né? É atual, né? A sequência... Pois é. A sequência de idade, ela vem. A gente pode colocar duas vezes por semana e trabalhar nessa questão da leitura, né? E... Sabe assim? Vamos colocar naquele dia, lembra que a gente falou, repõe o texto. Então assim, tudo o que a gente tá fazendo aqui de uma vez só, a gente vai recortando. A gente vai recortando, fazendo recortes na aula, né? Então hoje a gente vai ver o texto, vai ver o filme, depois a gente vai ver o texto, depois a gente vai ver o texto. Porque isso parece que é tão legal, né? O texto é uma coisa que se vê aqui. O texto é uma coisa que se vê aqui em 7. E aí a gente tá escrevendo essa carta aqui, tá? mas são 15 para 11 e a gente acabou todo mundo grande mas assim eu não sei se isso serve de proposta para as crianças talvez não nessa profundidade do tema talvez a gente mais mexa numa ferida aí eu deixo a critério de vocês o encaminhamento é esse então a gente pode partir de todos pode levar uma imagem pode levar uma coisa inclusive eu faço encaminhamento aí no final esse encaminhamento eu fiz no caso de você querer trabalhar então assim essa é a ideia de mostrando esse passo a passo para que as crianças na prova tenham essa condição de ler os textos e buscar esse tema até chegar na escrita então assim eu ia propor que vocês escrevessem para que depois a gente pudesse fazer agora aqui tem uma outra proposta ainda a respeito desse trabalho desse texto que na verdade esse texto é que geraria a produção a produção textual seria a partir desse texto então vejam bem essa semana aí ao Pedro a gente se preparou lá em uma das questões do Saeb que fala sobre fato e opinião e eu achei bacana esse texto estava lá no centro de mim que eu falei para vocês porque aqui eles separam então assim vai ter uma ideia o que é um fato que eu fui recortando do texto e qual argumento que eu posso usar nesse fato né o argumento vai ser a minha opinião então por exemplo tem lá MTE encontrou 20 crianças e adolescentes em trabalho infantil o que eu posso pensar sobre isso né um desrespeito né uma falta de de presença do estado né qual argumento para isso porque o que está aqui na esquerda é um fato é o que aconteceu o que eu vou criar do outro lado vai ser a minha opinião entendeu? então essa também é uma sugestão que pode ser usada antes da produção é vai separar isso e facilita porque é mais fácil você pensar em partes pelo menos na minha concepção é mais fácil você pensar em partes do que no todo quando você consegue argumentar alguma né sei enfim por partes acho que depois é mais fácil do que no todo é até no aluno também é mostrar a sua opinião sim e diferenciar e diferenciar o que é o fato isso é o fato que eu acho isso até aconteceu é um fato é não tem opinião é um fato a opinião a gente vai criar para poder escrever a carta do leitor é como se a gente estivesse escrevendo para cá né alguma coisa do que a gente achou sobre sobre essa situação tá então quando eu crio os argumentos eu vou repertoriando até as expressões que eu posso utilizar para colocar dentro do meu texto de carta do leitor tá já vou mapeando na verdade isso isso é um exercício preclapiano esse lado meio persuasivo né de dizer não gostei foi uma falta de respeito né fizeram e tal ou e aí da sugestão né espero que o o MT faça isso mais vezes né confronte esse problema mais vezes mas que também reajude essas famílias né que a gente viu muito aqui né vamos pensar que tivesse acesso até com a irrigação até com a instalação né o material para quem eles tem acesso e consigam alcançar o conhecimento do que ocorre e aonde eles podem também buscar recursos sim porque vem essa questão daqueles que também toda essa situação tá lá não tá tudo bom pra ele porque ele também não tem a preocupação que vai dar uma conta de luz uma conta de água sim né e vive exatamente sim da vontade das pessoas sim né que dá uma cessa que dá um calçado falta de dignidade imensa tem tudo isso só para vocês não é tão pequena a situação é gigantesca né então essa é a proposta né esse exploração do trabalho infantil no circuito de carnaval na cidade de Salvador é um tema foi o que eu localizei como tema desse texto tá não é simples não parece simples mas não é simples localizar o tema é uma coisa complicada então é mas o tema é esse o tema dessa reportagem é esse exploração do trabalho infantil no circuito de carnaval na cidade de Salvador eu estou usando a mesma língua de Salles que acontece no que diz respeito aos estabelecimentos comerciais ó aqui tá um pouco maior né então essa é a orientação ao elaborar seu texto lembre-se escrever em primeira pessoa do assimilar tá então quando você se apresenta me chama fulano de tal fulano de tal né eu li a reportagem e tal eu tô eu tô lá na primeira pessoa que é o texto de opinião né isso é a comunicação utilizar caneta escenográfica escrever de acordo com a norma padrona de portuguesa comentar mesmo que brevemente a matéria do site G1 né lá tá falando que era pra comentar aquela matéria né é que eu queria fazer com vocês é mesmo que brevemente então esse comentário é esse texto aplicativo né apresentar argumentos para defender a sua opinião sobre o assunto fazer um rascunho do seu texto antes de passar para a folha definitiva isso é importante necessitar esse rascunho e aí e aí na questão da primeira pessoa de segunda você tem já tem que trabalhar com a vida artificial sim né pra eles terem noção disso também isso porque isso com certeza vai estar lá no encaminhamento da hora aplicatória aí sim aí eu criei os quadros de acordo com essa nossa proposta porque vamos supor que vocês queiram trabalhar essa proposta tá aí eu criei os quadros então ó é seria né quais são quais são os temas aí exploração trabalho infantil ou circuito de carnaval em Salvador então se não foi mencionado nada disso seria zero né se colocou duas né exploração trabalho infantil exploração ou circuito de carnaval trabalho infantil ou circuito de carnaval teria uma número um número um de valor aí depois não desculpa número um é um só circulação trabalho infantil ou circuito um desses teria que aparecer vai ganhar um se aparecer dois vai ganhar dois pontos e se aparecer os três vai ganhar nota máxima aí que é 1.3 para alocar pode aí aqui tipo é o que diz respeito ao gênero né texto e outro gênero zero um texto com apenas um elemento do gênero de carnaval de leitor né pode ser uma data uma assinatura texto com apenas um elemento do gênero de carnaval de leitor e escrito em primeira pessoa de singular ou texto com dois elementos de carnaval de leitor dois pontos texto com três elementos do gênero de carnaval de leitor um texto com todos os elementos de carnaval de leitor tá e aí o que tem aqui não vou melhorar porque já vai dar 12 horas tá acho que tá parado aqui o que tem aqui são as análises das escritas e que aí vocês podem estar pedindo para a coordenadora por caminhar tudo para a coordenadora vocês podem estar bem com ela para vocês estarem dando uma olhada né fazendo um estudo aí como as filhas estão escrevendo e tal só para ter uma referência tá e gente é isso tá bem espero que tenha atendido eu acho que a gente é isso 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 evidente que eu acho